Ai, meu Deus do céu, não sei o que mais não. Vou gravar aqui pra vocês, pra ver o que vocês têm a dizer pra mim, porque eu não aguento mais. Depois que o Caminão foi embora, eu fiquei com a carença da peste. E outro pro Tim, desde que o Caminão foi embora, ele também ficou meio assim. Será que ele também tá carente? Pode perguntar a ele? Ei, pô, vou falar um negócio aqui contigo. Eu não sei se é sua impressão minha ou tu também tá do mesmo jeito, nós dois tamo assim. Mas depois que a menina foi embora, a Bianca, assim, sabe, a minha. Eu fiquei meio carente, tá ligado? Eu fico perto dos machos ali, dos caras ali pra descontrair. Eu fico meio assim. Tu tá com saudade da menina, da morena lá da bica? Tá. Não tem como mentir mais. Moço, nem pra... Antes eu tomava banho, tá ligado? Direto. De manhã, acordava, tomava banho. De tarde, outro banho. Eu tô com a preguiça, olha, já são tarde, quase tardinha, eu não tomei banho. Eu também tô... Eu bentei aqui 10 horas de manhã. Tu tava banhando também, né? Tava direto. Tava, moço, quando ela estava, eu banhava todo dia. Que mulher, né? Eu tomar banho, a mulher tem que ser especial, viu? Será que a gente perde uma costuma? Não, mas não pode também não, moço. Levanta, moço, não pode perder. Outro derrotado, falando meu. Mas eu perdi a batalha, mas eu não perdi a guerra. Moço, bora levantar, bora pra cima. Que negócio que mulher ia fazer pra nós? Elas tornei pra nós. Bora pra cima, bora conseguir, bora... Olha pra mim, olha pra mim. Pera aí, fica aí. Estufa os peitos, vai. Estufa os peitos. Corre. Corre, tu é homem. Tu é homem. Eu sou homem. Vamos tomar um banho, ficar bonito, cheiroso, porque lá... Ficar cheiroso, bonito. Bonito não tem como, não. Tem que dar uma melhoradinha, mano. Menos feio. É isso. Desbonito um pouquinho. Desbonito. Pronto. Vamos lá, banho, porque eu sou eu. Não tem que mulher que vai mexer comigo. Não, tá ligado? Bora lá. Vocês mesmo estão achando que eu vou deixar meu psicológico ser dominado por mulher? Eu sou forte. Não tem por que ficar dependendo de mulher. É, ué. Ah, não. Não. Esse matizador aqui foi a Bianca que me deu. Ela me deu, mano. Ela disse que não tava usando, sabe? Ela falou, vem assim, pode usar. Aí eu falei, tá bom. Vou usar. Obrigado. Era de nada. Gado demais. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Ah, tomei. Bora, bruti. Bora, bora, que eu tô me afogando em mágoas. Agora eu vou me arrumar aqui, família. Fora, não chato. Rapaz, rapaz. Tá melhor? Vou dar um banho agora, papo. Muito bem, porque aqui, ó. Minha dignidade desceu tudo pro rabo, ó. Olha a sua, meu irmão. Não tem aquele tremendo roxo? Que a gente deu com a Bianca. E eu lembrei na hora que eu tava passando e acabei deixando tempo demais. Meu cabelo ficou roxo. Mas eu já sei que não posso usar aqui ainda nem isso. Vai banhar, vai. Que eu vou me ajeitar aqui. Pronto, agora é o seguinte. Agora eu só vou votar com vocês quando a gente for sair... Encher a... Entendeu? Renana, que a gente vai me descer. Você tá me chamando de série ainda, não? Hã? É o Tiringa? Ô, tá frio, rapaz. É de loscador. Tem nenhum desadorante aí, não? Tá aqui. Tá? Tá, eu vou me distraçar. Tá, velho. Tô rindo por conta. Eu vou passar rolando. Tu passa o teu sovaque. Pera, eu vou pegar o outro aqui. Lhe espera lá embaixo pra ter a gente ir lá. Nossa, não é de dor a ver, não. Poxa. Foi mal. Eita, graça. Baixa, velho. Poxa. Ai, sim. Ai, sim. Que f***. E aí, o país, galera. Vamos, velho. Isso aí, né? Roda pra cima. Estufa os peitos. Tá vendo? Nenhuma mulher com aparência de... Estufa os peitos. Muito bem. Nenhuma mulher... Ah, rogada! Tudo certo. Foi. A corrida é 70 reais. 70 reais? Pois, tá muito barato. Porque, sabe por quê? Porque eu quero que você me leve lá no amor da minha vida. Mãe, você gosta de mulher? Isso é difícil de achar o outro. Vai, essa é a cara. Siga a tua cara aí. É possível. É que me ajuda. Você, eu tô no jeito do estado que eu tô. Acordei hoje baqueado. Dei, o brutinho. Pra baixo ainda. Pra baixo. Bota nós pra baixo desse jeito. A gente vai lá aí, ó. Sim. Abre o portão. Eu. Abre o portão, chifre. É bem. Franciu, me ajuda a fazer. Tu tá indo pra ajudar a gente. Mentira. Bora, Franciu. Bota uma música. Alguma correr pra poder animar a gente. Pra poder ver que eu salgo dessa bad aqui. Porque, pelo amor de Deus. Eu saio de casa triste, eu vou voltar com depressão. E aí, brutinho. Volta. Você quer botar agora uma música boa pra nós. Entra aí. Vamos lá. Agora vai, brutinho. Eu não aguento mais, cara. Essa é boa. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Oxê, Franciu. Te lascar, Franciu. Não, 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 não. Não vai botar mais tapa, merda. O quê? Como? Pode, desconecta aí. Desconecta. Tá ligado que a gente presta atenção, Franciu. Eu tô com saudade da menina. Das meninas. Eu tô com saudade da blogueira. E o brutinho da Micaele. E tu tá, em vez de ajudar, pra poder não ter saudade, tu tá atrapalhando. Tô, eu tô de braço. Eu acho que ela não tá com saudade de vocês, irmão. Eu falei sem querer. Nada, não, rapaz. Tá vendo, Zotinho? Você não acredita que ninguém não tá falando, né, Zé? Também tô. Eu também. Bom, beleza. Bom, pessoal, a gente vai ali no açaí. Chegar no açaí, a gente volta com vocês. Vou poder botar essa tostão pra cima aqui. Bora lá. Valeu. Parei, parei. Eu parei. Vai, vai, vai. Eu parei. Eu parei. Eu parei, amiginha. Desce, desce, desce. Eu parei. Vai, desce, desce. Eu parei. Vai, vai, vai. Desce, desce, desce. Desce. Eu parei. Rapaz, é pra cima. Oh. Bora, bora. Bora, bora. Cabeça de pamba. Oh. Oh. e pegamos agora mas sair votar nós é que dá uma saia assim que tira um pouco mais a anima moça é porque ela que tá perguntando se aí tem algum açaí assim que tem anima assim que tira um pouco mais essa coisa de paixão paixão só que essa saudade é um ingrediente aí vamos preparar um açaí daqueles bota biquinhos que hoje eu quero encher a cara vai encher a cara hoje bota aí moça quero ver se eu não esquecer essa menina hoje elas foram também tô com saudade mas fazer o que aí é que tipo aí vinha pra passar só um mês aqui tá ligado aí nós tá perto de nós também aí não tem mais com ela assim não pois é mas tipo assim a gente tem que agradecer para o que elas vê elas elas vêm entendeu e trouxe um momento que foi para nós eu nem esqueci eu tô com saudade eu fiquei assim o cargapinha que eu fui embora mas assim vai tá eu tô com essa mãe eu quero é eu tô com essa mamãe não fui para cá para ajudar não é que vai A gente conversando sério aqui, a gente sabe dar uma função de falar. É mesmo? Não. É filmando. E pior que eu nem zombei de vocês enquanto vocês estavam falando. Aham. Cara, editor, não sei se tu vai lembrar a parte que eu tava tomando açaí com ela, que eu fui fazer uma coisa, só que não tinha acontecido. E eu lembrei com você. Porque eu perdi assim, ó. Presta atenção. Editor, coloca aquela parte que eu fiz. Aqui. 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 Tem nada suja aí. Colocou? Pronto. Agora eu vou refazê-la aqui, só pra eu lembrar desse momento. É porque eu queria fazer isso com ela, só que não aconteceu com ela. Aí eu tô fazendo com o tempo pra eu lembrar desse momento. Aham. Próxima vez, Kip, quem trazer o franceio? Eu? Sim. Eu falei, não traga o franceio. Tu falou o quê? É. É bicha. É bicha. Eu falei que não era pra trazer um franceio. Eu falei que esse vagabundo dentro aí do carro eu nem vi na hora que ele entrou dentro do carro. Eu falei que ia ajudar. Você vê se eu não ajudei ou não ajudei? Tá. Nossa. A Mickey Netuno precisa de um inimigo. Chega, mas que triste o moço tá com depressão. Eu nunca falo nem demais. E pessoal, tu já vai tá ajudando muito se tu ficar solta lá. Não, não, não. Não, não. Tu quer ajudar? Tu quer ajudar? Tu quer ajudar? Tu quer ajudar? Tu fica calado. Tu vai ajudar? Tu vai. Tu vai, tu vai. Tu vai. Eu já estava feliz quando ela no Instagram, e quando ela estava na tela, eu não te bate até o tom em gel. Rapaziada, rapaziada, por que vocês são o telefone? O que foi? Você já tá pegando essa câmera. O que foi? Vocês são o telefone por quê? Não, não sei, não sei, não sei. A gente sabe por quê. Bom, pode fazer o seguinte então. Lembra daquele vídeo lá que tu fez, mas é... Agora imagina ela com o outro daquele jeito. A Micaele também, ela é Micaele, imagina. Gente, tá foda, com saudade de tu, tá foda, com saudade de Deus. Não, para aí, eu parei, parei, vamos para aí agora. Eu vou falar uma coisa de futuro, eu vou falar uma coisa de futuro. Eu que vou ficar aturando nada. Pode jogar, pode jogar. Fecha esses vídeos, fecha esses vídeos. Não, agora é sério, agora é sério. Lembra do vídeo lá, lembra do beijo e tudo? Aham. Lembra que aquele beijo foi o primeiro e o último. Ei, ei, para eu aí, rapaziada. Ei, é sério. Para eu aí, ei. Bora, 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 bora. Vai. Vai para baixo da égua agora. Tu tá vendo, Brutinho? É, ninguém quer ajudar os amigos, tu tá vendo? Eu voltei, pensei que ia sair bom. Voltei, foi daquele mal estar já. É o pior ainda. É. 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 É.